Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Começa agora o SBT Agro. Vamos saber então as notícias do setor que move a economia do nosso país. Começamos essa edição em Minas Gerais, que é conhecida pelas excelentes produções de café, mas tem produtor investindo em uvas e vinhos e se dando bem. Veja só. E o SBT Agro vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tenha um ótimo fim de semana. Marcela, é com vocês. Tchau, tchau.